Vou aproveitar que está demorado o almoço. Deixa eu perguntar, vou aproveitar isso aqui. O que? Vou perguntar aqui na sua casa. E agora... Eita, menina, que está difícil de começar a viver nessa casa. Eu estou bravo. Deixa eu fechar essa porta aqui, né? Porque a piscina ali, ela é... Tem horários para... Ela é programada para filtrar a água, entendeu? E olha só como que está a belezinha. Está vendo isso aqui, onde está meu dedinho aqui? Isso aqui é onde está a água. Eu não sei o que está acontecendo, se a água está evaporando, para onde ela está indo, porque está sumindo. E essa bolinha branca ali, fica saindo o jato de água para limpar, entendeu? E o que acontece? Para consertar aquilo ali, a gente tem que colocar uma mangueira lá dentro para encher e não ficar fazendo esse barulho que faz. Porque olha isso aqui. Vou abrir a sacada para você escutar. Está ouvindo? Ó. Parece uma cachoeira. Parece uma cascata. E olha só o que eu estou aqui, gente. Me dando assunto, né? Porque eu sou assim, eu sou dessas. Eu estou aqui com uma toalha. E se você beijar a minha boca, vira amor na certa. Eu nem gosto de mandar em direta, amor. Vamos lá começar esse videozinho. Faz muito tempo que eu não inicio. Vou ficar um pouquinho perdidinha, eu vou. Eu não entendi esse final. Vou falar demais? Vou. Eu não entendi foi nada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal maravilhoso, meus queridos amigos. Estou começando mais um vídeo aqui para o canal. E hoje eu vou fazer uma trollagem. Que eu sei que vocês quase não gostam, né? Como vocês viram aí no título. Vou trollar o Gabriel. Uhul. Estava com saudade. Confesso que eu estava com saudade de aprontar. Eis que me surgiu a ideia de que, na frente de casa, está tendo uma bendita de uma construção que não acaba. Nossa, nunca vi igual. Aqui na rua do condomínio, já construíram 10 casas em 3 meses. Tipo, cada casa no máximo 3, 4 meses. Essa daqui já está, ó. E ainda está começando o segundo andar. Ou seja, vai demorar, menino. Vai demorar. E agora, para ajudar, tá vendo ali? Aqui, ó. Atrás dessa casa aqui na frente, na real. Nesse terreno aqui. Estão começando a construir outra casa, meus caros. Deixa eu ver. Dei zoom, gente. Eu estou dando um zoom aqui. Que eu fui fazer essa intro. Agora há pouco. Aí, eu fui assistir, né? Que eu sempre vejo. Se eu fiquei bonita. Se ficou topzera. E aí, a hora que eu fui ver. Fui começar o vídeo e minha cara estava desse tamanho. Estava tipo assim, ó. Porque eu tinha dado zoom e nem percebi que eu não entendo o vídeo dessa câmera aqui. Sem contar que meu bracinho está doendo porque eu não achei o bendito do tripé para segurar. E aí, eu tenho que ficar migrando de braço. Ou seja, se vocês em determinado tempo do vídeo ficar me vendo daqui para baixo. Ficar cortando a minha testa é porque eu não tenho noção da distância que tem que ficar, ok? Então, vamos lá, galera. Deixa eu explicar para vocês como que vai funcionar. Só que antes, deixa muito like aqui. Deixa o like, senão eu não volto mais. Comenta esse emoji que está aqui na tela. Porque vocês estão esquecendo de comentar nos vídeos. E isso é importante, galera. Não custa nada você pegar, descer aqui e comentar. Dizer o que você achou do vídeo. Deixar um comentário legal. Porque isso motiva a gente continuar o nosso trabalho. O que é que ele não é nonsense? Ó. Haja ideia. Haja, olha. É, que negócio é triste. Tá pensando o quê? Que é fácil? Hum, não é fácil não, menina. Não é mole, não. Se inscreve também no canal porque estamos rumo a 6 milhões de inscritos. Temos dois vídeos por dia em horários indefinidos, por enquanto. Então, é por isso que é necessário você se inscrever e ativar o sininho para todas as notificações. Porque quando sair um vídeo, você já vai ser notificado, entendeu? Você já vai vir aqui assistir em primeira mão. E é isso, galera. Vamos lá, vamos lá para o vídeo, para os finalmentes. Estou aqui com a minha toalha, que não é minha, na real. É do Gabriel, né? Esse aqui é dele. E aí, eu vou ficar sem roupa, entendeu? Vou tirar minha roupa. Tá tendo a construção ali na frente, como eu tava falando. E migrei totalmente o assunto. O que acontece? Vou falar que eu preciso pedir uma informação, não sei. E aí, eu vou ir lá só de toalha e vamos ver qual vai ser a reação do Gabriel. Será que ele vai ficar bravo? Será que ele vai ficar ensumado? Não sei. Veremos no próximo capítulo. Porque tem um porém. Tem uma questão. Os pedreiros aqui da frente, toda vez que a gente tá com a bandita da porta da sala aberta, ou começa a gravar, eles começam a gritar. Eles ficam olhando aqui dentro. E aí, eu acho que ele vai ficar tipo assim, Taira, você é sem noção. Porque tipo, não, né? Não tira a razão, né? Que o ser humano pega uma toalha e vai lá numa construção pedir informação. Mas enfim, vamos ver qual vai ser a reação dele. Vamos simbora. Vou trocar aqui de roupa, né? Vou tirar essa blusa pra parecer que eu tô mesmo sem toalha. E aí, veremos como ele irá reagir. Vambora! Eu vou te contar. Sou eu pra ter essas ideias de jirico e fazer esse tipo de vídeo. Eu estava aqui prontinha, porque eu vou ter que sair daqui a pouco pra resolver algumas coisas. Tive que tirar toda a minha roupa. A maquiagem, as vezes fala, né? Que já tava se arrumando pra fazer o que tinha que fazer. Mas olha aí o look dela, menina. Nossa Senhora! Coloquei um shortinho de pijama aqui, né? Por baixo. Claro que eu não tô sem roupa, né? Pelo amor de Deus. Porque eu sou péssima pra enrolar toalha no corpo. Sempre cai. E coloquei também um sutiã, tomara que caia. Então, bora esperar eles chegarem. Posicionar a câmera, né? Que eu não sei na onde, nem onde, nem como, nem quando, nem porquê. Mas vamos embora, na fé. Vamos lá, galera. Deixa eu agachar aqui os tiozinhos da construção ali. Tá tudo almoçando, tudo em horário de almoço. E aí vamos começar, né? Vamos esperar o bonito sair do banho ali, de se arrumar ali. E aí a gente começa. Eu vou ficar bem aqui sentadinha, tá? Vocês ficam aí também. Bom dia. Você não tá pronta ainda não? Hã? Não tá pronta ainda não? Eu comecei a fazer a maquiagem só. Não deu tempo de terminar ainda. Ah, mas a gente tem que ir. Calma, a gente vai. Eu tô aqui procurando uma informação aqui. Pera aí. Preciso de uma informação aqui sobre a... Pra fazer a mudança aqui do negócio da casa. O que você precisa? O que? Eu preciso saber. Como que muda o piso, muda essas coisas assim, sabe? Eu tô aqui procurando. Vamos ver se eu consigo ajuda. Não sei se eu chego ali. Acho que eu preciso ir ali perguntar pros pedreiros. O que você acha? Vai lá perguntar. Vou aproveitar que eles estão ali no horário de almoço. Deixa eu perguntar. Vou gritar eles aqui. O que? Meu amor, vem cá. O que tá rapidinho? O que? Você tá de toalha, meu amor. Uai, eu tô de toalha, mas não tô pelada, ué. Não, vida. Mas bota uma roupa aí. Se vai lá, eu vou falar que eles vão escutar. Mas eu tô... Claro que vai só abrir a janela ali e gritar eles. Não, vida. É melhor sair lá embaixo. Vai e bota uma roupa aí. Não precisa de pôr roupa. Lógico que precisa de pôr roupa. Pra quê pôr roupa? Eu só vou lhe perguntar, gritar eles ali rapidinho. Eles escutam. O que eu vou ter que descer lá embaixo pra perguntar? Meu amor, faz o seguinte. Bota a roupa. E aí a gente vai junto lá perguntar. Mas olha que eu tô de roupa. Olha aqui. Quer ver? Eu tô de roupa. Vai lá botar. Não precisa. Eu só quero saber rapidinho a informação. Não. Vou ver. É rapidão. Não. Então procura aí como faz. Tá. O que que eu procuro? Procura aí como que faz. As mudanças assim. As coisas da casa que tá pensando em fazer e tudo mais. Pra não precisar ela perguntar. Que que? Fala. Eu gostaria de saber como que eu faço a... Pra fazer as pinturas lá. Uhum. E como que faz uma massa, entendeu? Como mistura uma massa pra... Não, mas isso aí tem como saber, pô. Não vou achar na internet. Tem que contatar alguém. Então, por isso que eu vou perguntar pra eles. Eles sabem. Eu vou. Tudo bem. Trabalhando com isso. Eles fazem ali do zero ainda. Tudo bem. Vai lá como que tá. Mas pelo amor de Deus. Eu vou lá com uma roupa. Não vai de toalha na rua. Nem pode também. Proibido. Você não viu nada também. Não. Vai lá. Vou aqui. Vem a já. Vem. Vai lá botar uma roupa. Vem a já. Eu vou lá com foto. Vem. Vai lá onde? Vamos. Pergunta. Vai. 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 O que é caro? O que eu quero pagar? Pra fazer as alterações da casa. Que alterações? As mudanças. Eu não falei que sim nem que não, você nem perguntou pra mim. Por que hora que eu falei não? Uai, a gente não garvou o vídeo, você não falou que ele fazia um monte de coisa. Tá, mas eu falei que no momento que eu não vou contratar alguém pra fazer isso. Porque é caro. Tá, mas eu falei isso. Mas você falou que é caro. Eu falei que é caro, mas não é que eu não vou. Você falou que é caro. Inclusive, o arquiteto que ia vir aqui não vai vir mais. Porque é um falecimento. Hum, amor. Dá um abraço. Dá um abraço, dá um abraço. Dá um abraço logo. Pra quê? Lembra? Agora. Nossa, você já tá tudo aí de maquiagem. Olha meu olho. O que? No meu olho, na bola. Na bola? Não. Olha. Nossa, que bolas lindas. Bota a boca aí, gente. Você tá me chamando pupila. Pupila. Se chama pupila e no meio se chama ele. Amor, vai, Vida. Eu vou lá embaixo perguntar. O que você quer que eu pergunte? Eu pergunte pra você. O que? O que você quer que eu pergunte? Eu quero que você pergunte quanto que cobra pra fazer uma pintura, pra pintar o ambiente. Eles vêm fazer um orçado. Eu vou lá. É só você gritar ali isso aqui, Gabriel. Meu Deus, Gabriel. Vamos derrubar, cara. Tá loucão? Vamos dar uma burbuada. Por que você é assim, Tana? Eu tenho que ter cinco anos. Toda vez que faz isso. O que? Você quer que sai pelada. Aí o meu sonho. Larga. Mas não é mais numa praia de nudismo? Não. Vamos nós dois numa praia de nudismo. Vamos, vamos. A gente chega lá. Fica aqui, Tana. Fica aqui comigo. O que é isso? Faz o quê? O que é isso aqui? Nada. Eu não vou falar nada pra você. Assim pode? Bota a roupa que tá aberta ali. Opa, vamos desfilar. Fechar as cortinas. Tá doido hoje. Vamos logo, Tana. Pronto. Agora sim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, desculpa, eu vou te mostrar. Vou te mostrar. Pera. Não, não. Não encosta. Não encosta. Espera, eu vou mostrar. Eu vou mostrar. Eu vou mostrar. Você não vai mostrar. Juro, levanta e senta ali que eu vou mostrar. Não vai mostrar. Vai, logo para. Espera. Não me relem, não me toque. Não. Não. Você acha que eu sou forte? Não. Eu não vou fazer isso que você tá pensando. Eu não vou fazer. Eu te conheço. Eu juro, eu prometo. Desde três anos atrás você já começou a fazer isso. No primeiro apertamento você já foi na sacada e abriu os peitos para fora. Você não... Não. Isso foi um equilíbrio. Não tem equilíbrio. Você vai cair. Para aqui. Não, eu prometo que vai ser diferente. Senta. Confia em mim, confia em mim. Confia em mim, por favor. Confia. Vai logo. Vai logo. Senta aí. Não vou fazer nada. Caio. Eu não vou fazer nada. Espera. Fica aí. Eu vou só abrir a cortina. Eu vou só abrir a cortina. Tá muito abafada aqui. Vou abrir a gente. Calma. Calma. Não, não. Calma. Calma. Piruzinho, vem aqui. Para de graça. Vem cá. Vocês vão botar pro seu telefone, vai? Botar pro quê? E agora... Opa! Tudo bom? Caiu. Eita, o telefone. Deixa eu abrir. O que aconteceu aqui, velho? Ô tio! Ai... Nossa, Gabriel. Ele nem escutou. Tá mandando... Ô tio! Para! Tio! Tainá! Para, amor! Tio! Ele tá um pouquinho bravo, viu? Ô! Sai daqui! Opa! Ô tio! Tainá! Tainá! Mano, olha... Não me surpreende. A gente já veio pra me dar uma burna. Mano, porque a Tainá, mano... Eu juro, no Florais, quando a gente morava lá, ela chegou num vídeo aleatório, que não tinha nada a ver com o bagulho. Ela fez simplesmente assim, ó, na sacada. Arrancou tudo. Não, não mostrei respeito. Eu tava de sutiã, de top. Uai, o quê? É isso. Era só um videozinho pra estrear as minhas voltas, as gravações. Fazia tanto tempo que eu não grava, tava com saudade. Ele falou, vou fazer uma pegadinha. É isso aí. Manda um beijo aqui, manda um beijo. Um beijo? Um salve. Fala, obrigado. Obrigado. Eu não gostei desse vídeo e eu não quero que poste ele. Obrigado. Ai, que horror. Vai ser pulsado sim. Do mesmo jeito. Viu, editor? Tá bom. Obrigado. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like aqui embaixo. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.